Quero falar hoje com os donos de lotéricas e também com os trabalhadores das lotéricas. O projeto do Nelson Marquezella, deputado do PTB, nosso amigo, garante a sustação do acordo do TCU. Com isso, garante que os atuais donos de lotéricas continuem mandando nas lotéricas, continuem dizendo deles. E esse projeto, que teve toda uma movimentação durante essa semana, milhares de pessoas tiveram em Brasília para garantir o seu sustento, o seu trabalho, teve essa pressão no Congresso. Então eu quero dizer aos trabalhadores e aos donos de lotéricas que esta semana vou junto com o Nelson Marquezella falar com o presidente Eduardo Cunha para que a gente vote imediatamente esse projeto. Para que a gente possa garantir o sustento dessas milhares de famílias que trabalham nas loterias do Brasil inteiro. E inclusive parabenizando pelo trabalho que vocês têm feito. Vamos manter o posto de trabalho de cada um de vocês. Conte conosco, conte com solidariedade nessa luta de vocês. Vamos, esta semana, garantir a votação desse projeto. Um abraço. Com solidariedade a gente muda o Brasil.